Música Olá, muito boa noite. O Boletim em Tempo desta terça-feira começa agora. O Exército e a Força Nacional fizeram uma varredura na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O local abriga 200 presos que foram transferidos do Compagia após o massacre do início deste ano. Ainda era madrugada quando o comboio do Exército Brasileiro chegou à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A avenida 7 de setembro foi invadida por carros, caminhões e até tratores das Forças Armadas. A mega-operação foi monitorada por um helicóptero. No início da manhã, 750 homens do Exército e das polícias, civil e militar, começaram a entrar no presídio para a varredura. Era pouco mais de 6 horas da manhã quando o Exército e as polícias, civil e militar, começaram a entrar na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Porém, todas as ruas que dão acesso à cadeia foram interditadas em um perímetro de aproximadamente 500 metros. Exatamente isso que deve ser feito, isolar a área, não permitir ninguém por perto, não fazer da penitenciária uma festa. Apesar de toda a segurança, teve familiar de preso que ainda tentou chegar perto da cadeia. Eu fico nervosa, ao mesmo tempo eu fico tranquila porque eles fazem isso, fazem a revista, tiram os materiais ilícitos que tem aí, porque não são todos, tem os bons, assim como tem bons, tem ruins. A varredura na cadeia pública foi a segunda no período de uma semana. Os militares do Exército fizeram uma revista minuciosa dentro das celas. Enquanto os policiais civis e militares contavam os presos. A varredura do Exército na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa durou pouco mais de 3 horas. E até na saída dos militares, um esquema especial de segurança foi montado, inclusive com o sobrevoo de um helicóptero. A unidade tinha sido desativada em outubro do ano passado por não ter mais estrutura para acomodar presos. No início de janeiro, depois do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que deixou 56 presos mortos e mostrou a fragilidade do sistema penitenciário brasileiro, a Secretaria de Administração Penitenciária transferiu para a unidade 284 presos que estavam ameaçados de morte nos presídios rebelados. Quando você tira todos os presos da cela, você consegue visualizar se ele está fazendo uma escavação, se ele está construindo, se ele está confeccionando uma tereza, se ele cortou uma barra de ferro, que isso é indício de uma rebelião. Então, eu acredito que a importância maior é essa, se antecipar a uma ação de fuga na cadeia. Nesta quarta-feira, faz o mês da rebelião mais sangrenta registrada no Amazonas. Dos 295 presos que fugiram no dia do massacre, 91 foram recapturados. E a partir de agora, a promessa do sistema de segurança é que as varreduras das forças armadas nos presídios de Manaus devam ser mais frequentes. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, a chuva de hoje também alagou diversas ruas e parte da BR-174. Nesta rua, quem precisou passar pelo local teve que enfrentar a água que passava por cima da rua. É o jeito, né? Porque não tem por onde passar, não sei, por aqui mesmo. Para mim, né? Bem entendido que eu moro logo aqui atrás, tem que vir por aqui mesmo. No quilômetro 66 da BR-174, um deslizamento de terra arrastou duas árvores interditando parte da rodovia federal. A PRF esteve no local controlando o trânsito que foi logo liberado. Foram oito horas de chuva, o suficiente para alagar diversas ruas aqui em Presidente Figueiredo. E mesmo com a forte chuva, a defesa civil do município não registrou nenhum dano material. E de acordo com o IMET, a chuva acumulada na cidade chegou a 48 milímetros. No bairro Nório Rodão, que fica na parte mais baixa da cidade, uma quadra de vôlei ficou totalmente alagada. Na sede em frente da rodoviária, a água transbordou passando por cima da rodovia no sentido Manaus-Boa Vista. Os carros tiveram que passar devagar para não terem prejuízos. Durante o anúncio do pacote de obras de mais de um bilhão de reais para a educação, o governador do Amazonas, José Melo, anuncia mais mudanças no secretariado. Ele diz que ficará à frente da Secretaria Estadual de Saúde até que um novo nome seja anunciado. Um bilhão, cento e cinquenta e nove milhões, cento e dezessete mil, trezentos e noventa e dois reais. Esse foi o valor anunciado hoje pelo governador do Amazonas e que deve ser investido no pacote de obras para a educação na capital e no interior do estado. Ao anunciar neste momento esse pacote de obras e serviços na área de educação, nós o fazemos com a segurança de que tudo isso vai acontecer, porque nós já estamos aqui com os recursos em caixa. O pacote de obras deve contemplar a construção de 53 escolas padrão, sendo 30 na capital e 23 no interior. Além da reforma de 112 escolas, sendo 93 em cidades do interior do Amazonas. Grande parte desses projetos já estão em execução. A outra parte já está licitada como os setes, por exemplo. Os doze setes nos interiores já estão licitados a ordem de serviço já amanhã para começar as obras. E as obras tidas como menores, que são reformas, nós iremos trabalhar no projeto de execução, licitação e começaram a partir de junho deste ano. A ideia é equipar as escolas com laboratórios para pesquisa, além de salas de informática e quadras esportivas. A expectativa em cima do governador José Melo era para saber também quem ele nomearia como novo secretário de Estado da Saúde. Pedro Elias entregou o cargo ontem, porém o governador surpreendeu e disse que ele mesmo vai assumir a função de secretário da Suzã. Durante um tempo aí eu não vou nomear o novo secretário de Saúde, eu vou ser o secretário de Saúde, porque eu vou fazer várias mudanças, não só de pessoas, mas também de procedimentos dentro da saúde. Então eu acho que a figura do governador tem autoridade suficiente para fazê-lo. O governador ainda anunciou mudanças na Secretaria de Planejamento, que deve ser desmembrada para a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não posso falar o nome porque nós não conversamos, o novo secretário da CEPLANX, né? E a CEPLANX será dividida em duas, porque a nova matriz econômica, ela vai exigir muito ciência e tecnologia, e a mineração vai ser um braço poderoso do Estado. Então nós temos que criar uma Secretaria de Geodiversidade, esse e esse tecnologia, e deixar a CEPLAN só com planejamento e desenvolvimento. Um projeto facilita a comunicação de pessoas com deficiência auditiva durante serviços como atendimentos médicos, por exemplo, e tem mudado a vida de muita gente. No Amazonas, cerca de 155 mil pessoas têm deficiência auditiva. A comunicação é um problema diário. Elisiane não conseguia ir sozinha a consultas médicas por dificuldade de comunicação. É que as pessoas não entendiam o que ela dizia por meio da linguagem de Libras. Depois que descobriu o projeto central de interpretação de Libras no Amazonas, ficou mais fácil para ela se comunicar. Quando eu ia resolver qualquer problema meu, pessoal, eu ia num determinado local, e eu tinha dificuldade com respeito à comunicação, porque as pessoas não conseguiam me compreender devido a não dominar Libras. Então, às vezes, eu ia junto com um amigo e eles me sugeriram ir no espaço da central, da CILAM, para que eu solicitasse um profissional tradutor-intérprete de Libras. O projeto CILAM pretende melhorar o convívio e a comunicação entre a pessoa com deficiência auditiva e as demais que convivem com ela. Nossa maior demanda de atendimentos é na área da saúde e área da justiça. Então, com o atendimento in loco, o surdo ele agenda o local que ele precisa, o horário que é solicitado, e o intérprete de Libras encontra com ele nesse determinado local, para fazer a conversação por meio da língua de sinais. Mas, como um deficiente auditivo pode solicitar os serviços? É fácil. Basta ir à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para fazer um cadastro, sempre com o apoio de tradutor. Os agendamentos dos serviços externos podem até ser feitos via Skype. E após esse agendamento, o que se faz? Um intérprete de Libras acompanha essa pessoa. Um exemplo desse tipo de serviço que é feito? Um agendamento de consulta, não é? É previamente feito, com todos os dados, local, horário que vai ser realizada essa consulta, e esse intérprete, após esse agendamento, ele faz esse acompanhamento. Em média, são feitos 200 atendimentos por mês no Amazonas. Depois do cadastro e agendamento, o usuário surdo vai ao local do atendimento, como no caso da Elisiane. Ela veio em uma defensoria pública no centro da cidade e encontrou os intérpretes do projeto para fazer a tradução para o juiz. E a experiência com a Elisiane é muito rica porque nos mostra o quanto nós temos que criar essa acessibilidade plena, concreta, não só do acesso físico, mas do acesso à cidadania. Essa não foi a primeira vez que a Elisiane precisou dos serviços do projeto. Quando ela estava grávida, as intérpretes a acompanharam durante o pré-natal do bebê. O intérprete foi junto comigo no espaço e assim o médico pôde me dar as orientações. Eu fiquei bastante emocionada em ter o apoio da central nessa fase da minha vida. Pois é, os tradutores acompanham os deficientes auditivos que solicitam os serviços para hospitais, delegacias, tribunais e outros locais de serviços públicos. E agora, com a ajuda dos intérpretes, mesmo com as dificuldades do dia a dia, Elisiane e muitas outras pessoas vão se sentir mais livres para se comunicar. Agora vamos falar de festa de um dos maiores festivais culturais do Amazonas, o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos. A Caradisco e Cardinal se apresentaram com público recorde este ano. A reportagem é de Fred Rocha e Gato Júnior. A viagem até o município é a bordo de um ajato. São mais de 12 horas de viagem, 656 quilômetros, subindo as águas escuras do Rio Negro. A cidade tem mais de 27 mil habitantes. E nesta época do ano, as ruas são enfeitadas com as cores dos peixes. Sou cardinal. Acaradisco, claro. Cardinal e acaradisco são símbolos da pesca ornamental, uma das fontes de renda do município. O cardinal é o azul e vermelho, já o acaradisco, preto e amarelo. Este aquário fica na orla da cidade e encanta quem passa por aqui. O que você gosta do acaradisco? Porque eles vivem em água doce e eles gostam de comer qualquer coisa. A beleza dessas espécies deram origem a um dos festivais culturais mais importantes do estado, chamado de FESPOB. São três dias de festa. O evento reúne bandas da região. E até um desfile de moda. É a Miss e o Mr. FESPOB. Porque Barcelos não tem só beleza natural. Tem também as belezas dos nossos caboclos, das nossas meninas. Depois de três dias de apresentações com trajes diferentes, esse foi o casal escolhido desta edição. Mas não há como negar. A grande atração do festival são os peixes. A arena lota para acompanhar as apresentações. É rivalidade pura. E um show das torcidas nas arquibancadas. Há mais de 20 anos, os peixes travam nesta arena chamada de Piabódromo. A disputa pelo festival. Cada um tem duas horas e meia para se apresentar. Os jurados analisam a história mais bem contada. Dentro da arena, os peixes se superam. Cada qual fala de um tema relacionado à região amazônica. Eles trazem carros alegóricos, rainhas, portas estandarte, índias guerreiras. Mas o grande momento é quando o cardinal e a cara disco entram na arena. Eles fazem jus ao nome ornamental. Aí o colorido ganha o Piabódromo. O cardinal trouxe o tema Gênese Amazônica. A história da chegada do paleoíndio na região. A torcida é simplesmente apaixonada. Está muito emocionante para mim que sou o cardinal. Já o acara disco trouxe os contos e as lendas da Amazônia. Como a do Boto Rosa, por exemplo. E também encantou os torcedores. A torcida é que levanta a moral dessas gremiações marcelenses. A beleza da festa foi longe e atraiu turistas de outras partes do mundo. O inglês Ian veio pela segunda vez assistir a apresentação dos peixes. Ele diz que adora esse festival. O cardinal e a cara disco têm apenas uma noite para se apresentar. O resultado do campeão sai no dia seguinte. Aí mais uma vez as torcidas se encontram no Piabódromo. Depois de uma hora de espera, chega o momento mais aguardado. O campeão do 23º Festival do Peixe Ornamental de Bacelos. Sensação Folclórica Cardinal. Campeão de 97 pontos. Aí a festa entra pela madrugada. Meu peixe vai o melhor de todos. Este foi o 23º Festival do Peixe Ornamental de Bacelos. De uma festa que tem a cara do povo e da região amazônica. E amanhã você vai conhecer a pesca ornamental que deu origem ao festival no município. Não perca! Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Música 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 Vamos lá.